Começa Amor Antes de um passe que faça esse quebrando passar Ei Se fez isso maldito se apossou da praça Acendo uma vela pra virar fumaça Que assim seja, que assim se faça Ela é nossa mãe, nossa filha, ela é nosso grande irmão Ela é nossa novela, é nossa tela, ela é nossa solidão Nossa tela, nossa cela, nossa solidão Ô nossa santa, ô nossa sina, ô nossa senhora que ilumina Ô nossa janta, ô nossa sina, ela é nossa assassina Defasta a feiticeira, sinistra criatura De manhã traz a doença e a noite vende a cura Ei, ó senhor rei do fogo que clareia a noite É chama que chama e embala os açoite Mãe seu passe que faça esse quebrando passa Mãe seu rei, se feitice o maldito que calou a massa Apaga uma vela pra virar fumaça Que assim seja, que assim se faça E o teu salário de um ano, eles faturam por hora Bate palma pra humilhação, confunde herói com vilão Foi o GOG que disse eles são, os ricos que o meu povo adora Bate palma pra humilhação, em alta definição Ela vem sussurrando em sua round Tu se rende no primeiro round E até lá no meio do mar E até lá no meio do mar E até lá no meio do mar Tu naquela casinha de saber Bate palma, estica e puxa E viva a festa da bruxa A tecla Sarp vai dizer Qual é a língua do poder E até lá no meio do mar 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 E até lá no meio do mar